O Ciesp divulgou ontem os dados do emprego na indústria na região. Em Taubaté, boa notícia, 300 novos postos de trabalho foram criados no mês passado. O crescimento foi puxado pelo setor de produtos minerais não metálicos. Já em Jacareí, resultado negativo. A cidade e região perderam 50 postos. Na região de São José dos Campos, 350 pessoas foram demitidas da indústria em abril. A maior redução foi no setor de equipamentos de transporte. Agora a gente muda de assunto, por exemplo, eu recebo aqui no estúdio o secretário estadual de meio ambiente, Ricardo Salles. Ricardo, obrigado pela presença, boa tarde para você. Importante a gente falar do município Verde Azul, que tem novidades desse programa, não é mesmo? O que está acontecendo? Olha, o programa Salles Verde Azul, esse ano, completa 10 anos. São 10 anos entre a parceria do Estado e os municípios, nos quais o Estado põe diretivas para serem seguidas pelos municípios, diretivas de qualidade do ar, do solo, conservação da vegetação, enfim, uma série de lixo que é o tema do momento, enfim, vários assuntos que têm que ser seguidos pelos municípios e que são premiados, em contrapartida, aqueles que desempenham um bom trabalho, são premiados pelo governo estadual, através de verbas do FECOP. O FECOP, esse ano, aumentou para 15 milhões de reais os seus recursos, que acaba distribuindo para os municípios que tiveram boa nota, foram certificados, tem o selo verde, equipamentos como o caminho de lixo, cortador de galhos, material para triturar resíduo da construção civil, enfim, essa é a metodologia do município Verde Azul. Esse ano, três avaliações durante o ano, até o ano passado era uma só, no final do ano, enfim, é através do programa Civil Verde Azul que o Estado, na ótica ambiental, se relaciona com os municípios. E o Vale do Paraíba e a região metropolitana, toda do Vale do Paraíba, acaba tendo uma tensão especial por conta desse reduto de Mata Atlântica que existe, não é mesmo, secretário? Sim, o Vale do Paraíba é extremamente importante, do seu ponto de vista ambiental. Serra da Mantiqueira de um lado, a Serra do Mar do outro, enfim, toda a questão da vegetação, o próprio Rio Paraíba do Sul, o Rio Paraíba, enfim, tudo que diz respeito ao meio ambiente aqui no Vale do Paraíba é de extrema importância e o trabalho que vocês fazem aqui na Band, toda essa cobertura e o destaque que se dá é para conscientizar a sociedade que tem que preservar, tem que preservar, obviamente, respeitadas também as necessidades de desenvolvimento, geração de riqueza, emprego, enfim. Sem dúvida, o projeto Rio Vivo. Um outro assunto importante, secretário, aproveitando a sua presença, a gente conversava antes do Bande Cidade, o senhor me dizia de mudanças nas regras minerárias, o novo censo passou a ser feito esse ano aqui na região, o que isso pode representar e o que vai mudar? Olha, de novo, é uma questão de respeito à realidade, ao desenvolvimento e, por outro lado, também à inegociável defesa do meio ambiente. Então, nós assinamos, eu te ensinei ontem, a criação do grupo de trabalho, que vai instituir, vai revisar o zoneamento minerário entre três e seis meses, nós devemos ter uma nova avaliação do que pode, do que não pode ser feito. E aonde pode ser feito. Onde pode, exatamente. Quer dizer, toda a revisão dos critérios que permeiam a atividade minerária em todo o Vale do Paraíba. A questão dos portos de areia, que é uma questão sempre muito delicada aqui na região, vai se atingir em cheio com essa mudança ou com esse novo estudo, vamos dizer assim? Com certeza. Esse é um assunto que é objeto central, não é o único assunto, mas é objeto central desse grupo de trabalho. Como é que você faz a regulamentação para permitir, de novo, que haja desenvolvimento econômico, geração de renda, mas com absoluta preservação do meio ambiente, que é um valor inegociável. Sem dúvida. A presença e o encontro com autoridades da região. Secretário, você é satisfeito do que já viu aqui, secretário? Há bastante. Primeiro, como eu disse, o programa do Silvio Verde Azul tem reunido os prefeitos por todo o Estado. Para chamar a atenção, prefeitos, vereadores, os interlocutores que localmente fazem esse trabalho de representação do município junto ao Estado. E o que nós temos visto aqui? Uma adesão muito grande. Os prefeitos realmente reconhecem a importância de preservar o meio ambiente e reconhecem no programa do Silvio Verde Azul o instrumento de orientação, de apoio, de obtenção de recursos, dentre outras coisas, por exemplo, para o programa Nascentes. Que foi reconhecido nos Estados Unidos como a melhor iniciativa de reflorestamento do mundo. O programa Nascentes atingiu a sua meta em março desse ano, 4.900 hectares em regeneração, em plantio. E aumentamos a meta, por ordem do governador Geraldo Alckmin, aumentamos a meta para março do ano que vem, março de 2018, para 7.200 hectares em restauração no Estado. É muita coisa. O Estado de São Paulo vem crescendo a cobertura vegetal nos últimos cinco anos, muito em função do que se fez no programa Nascentes e também da parceria com a agricultura. Isso é muito importante. E a Bande, através do projeto Rio Vivo, tem orgulho de participar, de prestigiar e de mostrar e falar da conservação e da importância dessa conservação ambiental. O grupo Bandeirantes no Vale do Paraíba e também o Instituto Bandeirantes. Muito obrigado, secretário Ricardo Salles, pela presença aqui no Bande Cidade. Até uma próxima oportunidade. Eu te agradeço o convite. Muito obrigado. Seguimos com a previsão do tempo para a região metropolitana. A quinta-feira segue com grande nebulosidade na região. Na Mantiqueira chove à tarde e a máxima não passa dos 17 graus em Campos do Jordão. No Vale do Paraíba, tempo instável e pequena chance de chuva entre a tarde e a noite. Máximas de 22 graus em Santa Branca, Taubaté, Lorena e no Vale Histórico. Litoral Norte também com muitas nuvens e tempo instável. Máximas de 24 graus. Na Serra da Bocaina, a chuva chega hoje à tarde em Cunha. Amanhã chove e faz frio. A variação será de 15 a 18 graus. O tempo segue instável até segunda-feira. O Batuba com curtos períodos de sol hoje à tarde. A chuva chega e se mantém nesta sexta-feira, quando as temperaturas variam de 19 a 23 graus. Deputados federais da nossa região falam sobre as denúncias de corrupção contra o presidente da República. Nós voltamos já com esse assunto aqui no Bande Cidade. Agora 1 e 9. Tchau, tchau. Tchau, tchau.